Um sárfogo na Ucrânia e controle dos fronteiriços mais fortes, Viktor Orban defende prioridades da presidência húngara no Parlamento Europeu. Forças russas continuam a avançar para Toretsk e utilizam bombas guiadas altamente destrutivas. Eurodeputados preocupados com a crise do setor automóvel, veículos elétricos europeus no centro do debate. Cortes propostos pela União Europeia no programa Erasmus preocupam estudantes e dados que recebem alunos podem sentir impacto das medidas. A Ucrânia não pode ganhar a guerra e a União Europeia deve procurar um sussarfogo entre Kiev e Moscou. Palavras do primeiro-ministro húngaro Viktor Orban em Estrasburgo, onde apresentou as prioridades da presidência húngara ao Parlamento Europeu. A conferência de imprensa foi interrompida por um membro do partido da oposição húngara, que atirou notas falsas ao primeiro-ministro, chamando-lhe traidor. Orban, que é frequentemente criticado na União Europeia por ser solidário com a Rússia, disse perante uma sala cheia de jornalistas que é necessária uma melhor comunicação com Putin para conseguir um sussarfogo. Entretanto, os países da União podem manter a ajuda militar à Ucrânia numa base nacional, disse em resposta à pergunta da Euronews. O primeiro-ministro húngaro também aproveitou o seu discurso para defender controlo os fronteiriços mais rigorosos e políticas de migração mais duras em toda a União Europeia. Orban reiterou ainda o pedido para que a Hungria fique isenta da política de migração do bloco e parece mesmo disposto a enviar refugiados para Bruxelas para manter a sua posição. A presidência húngaro da União Europeia começou em julho. Uma dos seus diplomatas está a enfrentar boicotes e isolamentos nas instituições europeias. A relatora do Parlamento Europeu para a situação na Hungria considera, entre outras acusações, que Orban já está a minar o Sistema Comum Europeu de Asilo. Ele usa a retórica para conseguir uma posição mais forte, para machucar, para conseguir financiamento da União Europeia. É um monte de retóricas. Para Viktor Orban, a maior missão durante a presidência húngara é fazer com que a Roménia e a Bulgária entrem no espaço Schengen. O Sistema Comum Europeu 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 Israel avisou que vai lançar operações contra a costa sul do Líbano Às populações, pede que se mantenham afastadas das praias Entretanto, há registro de pelo menos 25 mortos após ataques israelitas ao campo de refugiados de Borej, no centro de Gaza Entre as vítimas mortais estão cinco crianças e duas mulheres O primeiro-ministro israelita promete continuar a lutar contra os que diz serem os inimigos do país Para Netanyahu, as ofensivas em curso são uma missão sagrada Ao longo do último ano, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, a guerra em Gaza já matou quase 42 mil palestinianos Iosef Borrell considera que a União Europeia deve aproveitar os ataques contra o Hezbollah Para dar um impulso à renovação política no Líbano Sem isso, o alto representante da União Europeia diz que o país não tem solução Temos que ajudar este país, temos que aproveitar esta ocasião de debilidade de Hezbollah Para reforçar as estruturas políticas do Líbano E teremos que conseguir um alto fogo na região Borrell refere que devem ser tomadas quatro ações-chave para garantir a sobrevivência do país Eleger um presidente da República Apoiar o exército libanês Dar um mandato mais forte à missão de manutenção de paz da ONU E fornecer ajuda humanitária No entanto, alguns eurodeputados alertam para a necessidade de a União Europeia atuar rapidamente Esta situação também afeta como as populações locais veem a comissão da União Europeia De fato, alguns libanês, particularmente dentro da comunidade cristiana, se sentem abandonados pela União Europeia O Líbano está a viver o que Borrell descreveu como a quarta invasão por Israel Na qual se estima que já tenham morrido duas mil pessoas e 20% da população do país estará deslocada A situação da indústria automóvel da Europa chegou ao Parlamento Europeu Um debate numa altura em que os fabricantes de automóveis estão a fechar fábricas no continente Encerramentos motivados pela lentidão das vendas Um dos principais assuntos do debate acabou por ser a queda da procura de veículos elétricos de marcas europeias Uma tendência gravada pela concorrência dos fabricantes da China Car sales in the EU are below the pre-COVID level While China has become the largest market Also in the third markets the demand has shifted towards zero emission vehicles We have set a clear framework for the transition to zero emission vehicles With a 100% zero emission cars targeted by 2035 Mas alguns eurodeputados dizem que esta meta de ter emissões zero em 2035 É simplesmente impossível de cumprir Forzada transformação em elétrico Não é sostenível Não é realizável certo nos tempos teorizados Não existe infraestruturação da rede Não há finanças suficientes para realizá-la Não existe uma demanda Troco costosa Não usável é esta auto facilmente Com parques autos plenos e mercado blocado Não inquina menos Depois do debate, os eurodeputados vão agora votar uma resolução sobre a indústria automóvel Nos portões da Universidade de Sevilha, no sul de Espanha Um grupo de estudantes começa a juntar-se Trata-se de um dos eventos de boas-vindas para os alunos em Erasmus Para muitos estudantes o curso não começa nas aulas Mas com este passeio onde conhecem a cidade onde vão viver nos próximos meses De acordo com a Associação Erasmus Student Network, Espanha tem sido o país com mais estudantes em Erasmus Reunindo 150 mil alunos só este ano Madrid é o principal destino Seguem-se Barcelona, Valência e Sevilha Que este ano também foi escolhida pelos próprios estudantes Como um dos cinco destinos preferidos de Erasmus A ela juntam-se as cidades do Porto, Nicosia, Istambul e Sófia Os recortes na financiação dos projetos Erasmus Poderiam ter uma repercussão que vai muito mais além do âmbito universitário Sobretudo nas economias locais de cidades como Sevilla Que veem cada ano como aumenta o número de estudantes Erasmus Graças ao programa Erasmus, a Universidade de Sevilha recebeu cerca de 7 milhões de euros de investimento este ano As autoridades estimam que serão injetados mais de 10 milhões de euros na economia Graças aos alojamentos e serviços da cidade que acolhe mais de 2.300 estudantes Eu vivo em uma residência para estudantes e pago 700 euros cada mês E a comida, para mim, mais ou menos 100 euros cada mês Vêm muitos estudantes extranjeros e, claro, consumem demasiado Graças a eles, graças à Universidade, temos aqui bastante clientela E o negócio vai super bem graças ao que consumem e ao que se gasta Os eurodeputados da Comissão Parlamentar do Orçamento opuseram-se à proposta de corte De 295 milhões de euros ao programa Erasmus Mas a associação continua preocupada A associação tem uma postura clara respecto a isso E, obviamente, nós queremos que a beca Erasmus E a possibilidade de fazer uma mobilidade internacional Estão disponíveis a todo o mundo, seja da classe social que seja A maioria dos jovens que estudam fora do país são franceses Seguidos dos alemães e, em terceiro lugar, dos espanhóis Este ano, há menos 400 mil participantes no programa Erasmus do que no ano passado Quase um milhão de alunos acabou de iniciar o programa por mais um ano Viajando para universidades em toda a Europa E aí E aí E aí E aí